Música Vocês vão precisar da estampa do tapete do Aladim que eu vou deixar aqui abaixo no box de informações Depois cole essa estampa em uma cartolina roxa e em seguida em uma cartolina amarela Pegue uma tira de cartolina amarela e faça várias tirinhas até formar uma espécie de cabelinho Enrole esse cabelinho e cole nas quatro pontas do tapete Música Imprima os dizeres do convite e depois cole na parte de tapeçaria do tapete Enrole esse tapete e amarre com uma fitinha A ideia é que você entregue o convite como se fosse um pergaminho Sem a pessoa saber o que é e nem qual o tema da festa E quando abra ela descubra que é uma festa do Aladim Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo Um grande beijo e até o próximo Tchau 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 Tchau